Olá, vim aqui fazer um convite muito especial para você, que é sócio do IBA. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Freestack. O Prêmio Freestack é uma ferramenta que o IBA utiliza para incentivar e proporcionar a pesquisa e o desenvolvimento da ciência atuarial. E como um prêmio, é claro, ele tem um reconhecimento muito importante para o primeiro, segundo e terceiro colocado. A premiação é de R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 5 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro colocado. E o primeiro colocado ainda terá o seu artigo publicado na Revista Brasileira de Atuária. Não perca essa oportunidade. Existe um edital com todo o detalhamento de como você faz para participar. Primeiro critério, muito importante, precisa ser sócio do IBA. Pode ser sócio Miba, sócio a IBA ou sócio e IBA. Então estudantes de atuária também podem se candidatar ao Prêmio Freestack. O artigo a ser produzido ou encaminhado para o prêmio deve ter até 30 páginas com limite de 15 mil palavras. Respeitar o formato do edital, sendo permitido apenas um trabalho por candidato e o trabalho pode ter até três autores ou co-autores. O tema é livre, a sua escolha, conforme você entende ser mais adequado. O trabalho é avaliado por uma banca examinadora de cinco avaliadores e vai contar com pesos e medidas sob o aspecto da metodologia científica, da linguagem, clareza, o tema escolhido, a técnica atuarial apresentada, a relevância e o ineditismo. Embora não seja obrigatório ser um tema inédito, se for um tema inédito, você tem um meio ponto adicional na avaliação do seu artigo, aumentando as chances de você ser o ganhador deste prêmio. Fique atento, as inscrições são até o dia 22 de setembro de 2022 e há um cronograma para divulgação dos resultados. Nos acompanhe nas redes sociais e fique sabendo mais também sobre o Prêmio Freestack. Fique atento, as inscrições são até o dia 22 de setembro de 2022 e até o dia 22 de setembro de 2022.